Foi muito impactante a mudança lá pro Real Madrid, porque assim, de novo, você não foi pra qualquer Real Madrid, né, você foi pro Real Madrid com as maiores estreias da história de vários países ali, é uma coisa de maluco isso, né, mas você, né, tava no Brasil, foi pra lá e viu aquilo tudo lá, como é que foi esse choque? É, foi impactante sim, foi impactante porque você, eu tava chegando no time dos galácticos, né, então eu cheguei com esse rótulo lá, e quando eu olhei pro lado, é, me deu deparava com Zidane, com Beckham, com Michel Salgado, Gucci, Raul, Roberto Carlos, o Robinho naquela fase espetacular dele, que ele espirrava era notícia, todo mundo já cogitando ele pra ser o novo melhor do mundo, então era um vestiário assim, de sonho, você chegava no centro de treinamento, 10 mil pessoas na porta do centro de treinamento, quando você chega e quando você sai, então era assim, era uma vida de, eu vivi ali uma vida de popstar, você saia pra um restaurante e tinha paparazzo debaixo do carro, tudo que você fazia era notícia, uma, você já chega no clube, você tem que assinar um termo lá, uma questão de imagem, que tem uma certa emissora que você não pode dar entrevista, e você desce no aeroporto e eles já colocam o microfone na sua boca, porque é uma emissora de fofoca, então eles procuram manchete toda hora e com os jogadores do Real Madrid, tudo era notícia, né, então ali eu vivi uma vida de popstar mesmo, ali subiu pra cabeça legal. Como é que foi controlar esse lance, cara? Porque assim, realmente, você viveu uma vida de popstar e tal, porra, e mexe com a cabeça daí, é normal? É, é tão normal que eu não conseguia me controlar, eu não conseguia me controlar, porque era tudo muito fácil, era tudo muito fácil, quando eu tô falando de vida de popstar, é você tá deitado na sua casa, te ligar, olha, tem inauguração de tal lugar, vai que os caras vão te dar X mil euros, aí você ia na inauguração de um prédio, os caras já te davam dinheiro, é, olha, tem jogo em tal lugar, então você chegava com o avião do Real Madrid, já tinha não sei quantas mil pessoas, tudo que a gente fazia era notícia, e não tinha como esconder que era jogador do Real Madrid, por quê? Os carros que a, o Real Madrid tem uma marca, né, que patrocina o Real Madrid, e aí quando você chega, eles já te dão o carro que é lançamento dessa marca, então, antes de chegar nas lojas, os jogadores, na época, nós usávamos os carros por quatro meses, aí depois faziam lançamento nas lojas, então, você saía na rua, você chegava no restaurante, ele dizia, ah, é jogador, e aí eu amava, acendia a luz de geladeira, eu dava entrevista, falava, vamos embora, vamos nessa, aí eu uni o útil ao agradável também, me empolguei muito. Você curtiu o Madrid? Ah, curti, curti, eu nunca fui um cara de balada, né, até porque eu morei em casas assim, que proporcionava, é, eu não sei como que fala hoje, se é boate, balada, discoteca, na minha época era discoteca, né, então, na minha casa tinha, né, eu morava na casa de três andares, na parte de baixo, colocava aquelas luzes piscando, colocava bebida, né, e fazia minhas festas ali, até porque era jogador do Real Madrid, não podia ficar também dando a cara fora, é, por mais que ganhava, mas a imagem também prejudica muito, né, você ficar frequentando, então, você fala, ah, conheceu balada em Madrid? Não, mas a minha casa tinha bastante. Eu não preciso ser um gênio pra saber que você gosta de futebol, mas, eu também não preciso ser um gênio pra saber que você gosta de dinheiro, e se ele disser que você pode receber todos os dias pics de forma automática na sua conta bancária, esses aqui são de ontem, e esses aqui são de hoje, que eu recebi há poucos minutos, é só configurar o aplicativo e deixar que ele trabalha pra você enquanto você assiste a sua partida de futebol e do seu time favorito. Basta clicar aqui na descrição e também no link do comentário fixado, pra você aprender como que faz pra receber pics todos os dias de forma automática.